Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos os replicadores e a todos os meus amigos do YouTube. Eu não sei se você está assistindo pelo Face, pelo Instagram, se você está assistindo pelo WhatsApp, pelo Telegram, não sei, não sei. Mas hoje eu quero mandar um abraço muito especial a todos os meus amigos do YouTube. Ali nós fazemos lives diárias, lives diárias. Você fala comigo ali ao vivo, meio dia e meio, horário de Brasília, todo dia, de segunda a sexta-feira. Você é meu convidado especial. Um grande abraço aos meus amigos do grupo Peito de Remador, a todos os membros do canal. Que Deus abençoe muito você. Olha só, o texto para reflexão está aqui em João do capítulo 7, no verso 30. E a gente vai falar um pouquinho a respeito do controle, da soberania de Deus. João 7, 30 declara. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Tentavam matar Jesus, tentavam prender Jesus e eles não conseguiam. Veja, Jesus não era um foragido, Jesus não era um fugitivo, Jesus não tinha planos de escape no meio da multidão. Mas como é que não conseguiam prender Jesus? Ele que não andava armado, ele que sempre falava de paz, que estava no meio da multidão, como é que não conseguiam prender Jesus? Me explica. Sabe por quê? Porque Deus estava no controle. E todos os planos dos fariseus, dos saduceus, daqueles religiosos, aqueles escribas, aquelas pessoas que ficavam ali oprimindo as pessoas com a lei de Deus e que ficavam deturpando a perfeita, santa e boa lei de Deus e deturpavam para oprimir. Aquela gente que queria a morte de Jesus, que queria matar Jesus, prender Jesus, torturar Jesus, eles não conseguiam colocar o dedo em Jesus. Porque quando Deus diz não, pode vir todo o plano do inferno. Não tem força nenhuma, é como nada. É como uma brisa tentar destruir o planeta Terra. Não vai conseguir. E da mesma forma como Jesus era protegido e ninguém tocava em Jesus, eu tenho certeza que ninguém toca nos filhos de Deus. Ninguém pode tocar a sua vida se você estiver com Cristo. Se você estiver unido a Jesus, todo o plano do mal não pode fazer um risco na tua vida. Por isso, onde você vai ter a sua brigada, a sua proteção, o seu refúgio? É em Cristo. E como que a gente consegue essa proteção em Cristo? Amigo, é joelho no chão. É você lendo esse livro. É você obedecendo as Sagradas Escrituras. É você se submetendo à vontade, ao poderio, ao senhorio de Cristo. É você se submetendo e fazendo dele o seu Senhor, o seu Salvador, o seu mantenedor. É você comer e beber a vontade de Jesus na sua vida. E quando você se unir e estiver em laços profundos com o Senhor Jesus, e Ele comandar a sua vida, Ele comandar a sua existência, você vai ter a paz que você precisa. E os ataques do inimigo, as flechas virão, mas o escudo de Cristo vai ser muito maior aí na sua vida. Você se sente atacado? Estão atacando o teu filho? Estão atacando o seu esposo, a sua esposa? Estão atacando você, seja no trabalho, na faculdade, na igreja, na internet? Existem pessoas com falas mansas, falando mal de você, tentando destruir você? Saiba que o escudo de Deus é maior que as flechas do inimigo, e Ele vai te proteger. E todo o mal que estiverem fazendo contra você, todo o mal será revertido em bênção na sua vida. Todo o ódio que jogarem contra você, se transformará em flor, para você poder ter a certeza da proteção desse Jesus que ama você, que conhece o teu coração, conhece a tua sinceridade e sabe o quanto você o ama. Por isso, tenha tranquilidade e tenha certeza dessa proteção de Jesus. Esse vídeo fez sentido para você? Compartilhe leve esperança para mais e mais pessoas. Replique esses vídeos, marque seus amigos. É importante mais pessoas conhecerem uma mensagem bíblica simples como essa, mas que pode despertar ela para uma profundidade maior de espiritualidade. E você pode ser um missionário de Deus fazendo isso. Sabe de uma coisa, poder de Deus unido ao esforço humano. Essa é a lógica, o poder de Deus unido ao esforço humano. É assim que a gente caminha e é assim que eu e você vamos longe até Jesus voltar. Vamos juntos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado porque o teu escudo é maior que as flechas que jogam contra nós. Nos defenda do inimigo e de seus agentes, em nome de Cristo. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Venho. Venho. Amém.